Fox Eyes. Todo mundo agora fala sobre isso e ninguém melhor do que a doutora Tiana para nos explicar o que é e como obter esse efeito agora que virou a nova moda, né? Ah, essa é a moda. E por que isso, na verdade, né? Por que que isso acontece? Por que as pessoas vêm procurando Fox Eyes? Porque hoje, se a gente for reparar nas modelos mais famosas da atualidade, a gente vai observar que a cauda do supercílio, ou seja, a cauda da sobrancelha, ela é mais elevada. Então, elas têm a sobrancelha um pouco mais baixa e a cauda se eleva. A cauda é isso aqui, né? Exatamente. Eu já tô com vontade de botar uma durex. Ah, viu? Eu disse, é o assunto da moda. Mas, se a gente for reparar, né? As modelos do passado, se a gente for lá para o ano dos dois mil, por exemplo, as sobrancelhas eram muito diferentes, eram sobrancelhas mais arqueadas. Então, essa tendência do Fox Eyes é uma coisa muito da atualidade. E a gente tem diversas formas de conseguir um resultado de Fox Eyes. Então, a gente pode optar por uma alternativa cirúrgica, né? Mais definitiva ou uma alternativa mais temporária com alguma tecnologia. Então, nós podemos lançar mãos do ultrassom microfocado, dos lasers com essa... Como é que seria, vamos ver, como é que seria a cirúrgica? Daí ela faz um corte aqui, puxa assim... É, aí nós vamos avaliar qual é a posição do que o paciente tem, né? De supercílio e quanto a gente precisa subir para obter aquele efeito. Uma possibilidade é, pela própria incisão da blefaroplastia, a gente fazer uma fixação da cauda do supercílio. Então, faz na mesmo corte, na mesma incisão, né? Outra possibilidade é fazer uma incisão direta, ou seja, logo acima do supercílio, cima da sobrancelha, fazer uma incisão e retirar uma faixa de pele ali. Ou então, ir lá atrás da linha do cabelo e também fazer essa elevação do supercílio. Meu sonho, na verdade, é ir atrás da linha do cabelo, puxar tudo lá debaixo do pé e vai assim, né? Mas isso, por enquanto, ainda não. Tu não precisa, por enquanto. Tá, não, tudo bem. E, de forma não cirúrgica, qual é a tecnologia existente atualmente? De forma não cirúrgica, uma das coisas muito conhecidas, e as pessoas nos procuram muito para isso, é fazer a aplicação da toxina botulínica, né? A gente consegue, aplicando o botox de uma forma específica, a gente consegue fazer uma elevação da cauda. E muitos pacientes nos procuram para isso. Olha, doutora, eu quero fazer a toxina botulínica, eu quero fazer o botox, mas eu quero dar aquela levantadinha, aquele up na sobrancelha, tá? Bom, outra forma são as tecnologias. Então, a gente tem laser, nós temos ultrassom microfocado, que fazem estímulo de colágeno, efeito lift do supercílio, com o objetivo de elevar esse supercílio. E, fora isso, uma forma muito, digamos, efetiva, é passar os fios de tração, os famosos fios de tração. E aí, passa aqui, na verdade, os fios, eles são inseridos por cânulas, né? Exato, são inseridos por cânulas, a gente insere na região do supercílio, em direção ao couro cabeludo. Sim, e aí fica, lembrando, né, gente, que assim, não são fios que a pessoa vai lá, dá um nó e volta, né? É um fio de uma substância, não é? Exatamente, é um fio que, além de fazer essa tração, ele já ativa a produção do colágeno. Então, todas essas técnicas não cirúrgicas são técnicas temporárias. Vai levar o supercílio por um tempo, depois o paciente retorna para a posição original. Mas uma coisa muito importante, que eu sempre reforço com os meus pacientes, é avaliar o paciente de forma individualizada. Então, eu vou te fazer uma avaliação, por exemplo, vou te colocar na frente do espelho e vou mostrar aonde você quer realmente elevar o supercílio. Porque o fox eyes não combina para todo mundo, né? Então, acho que essa avaliação é super importante, fazer uma cefalometria, fazer uma análise facial. Uma cefalometria é uma análise facial? A medida, é, uma medida, né, dos terços. Tem pessoas que têm o terço superior da face, então a parte de cima, muito curta, uma testa muito curta. Muitas vezes, se a gente levar demais aquele supercílio, nós vamos deixar a testa muito pequena e vai perder a harmonia em relação ao rosto. Então, essa análise individualizada e personalizada é muito importante para que o paciente não entre num modismo que muitas vezes não fique harmônico com o rosto dele. Porque tem isso, né? A pessoa precisa avaliar a sua, o seu rosto, seus traços, o seu estilo, para daí sim ver o que incomoda ou não. Não adianta querer ser que nem todo mundo. E até isso é uma coisa importante, né? Para que a gente mantenha as características e não deixe todo mundo com o mesmo rosto. Que não fica bonito, né? Não fica bonito. O legal é cada um ter a sua carinha. Exato. Melhorzinha a gente sempre gosta. Rejuvenescida, bonita, né? Com a pele bem tratada, mas manter a essência. Então tá, ó. Um Fox Eyes aí para vocês. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí